Em um minuto agora você fica por dentro daquilo que foi destaque pelo Brasil e o mundo. O Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família e o Auxílio Gás, começaram a ser pagos nesta segunda-feira, dia 13. Hoje recebeu quem tem o número de identificação social NIS com o final 1. Pessoas com NIS no final 2 terão os benefícios depositados amanhã, dia 14. E assim consecutivamente até o dia 28, quando serão pagos os benefícios para quem tem NIS com o final 0. No último fim de semana, três objetos voadores não identificados foram abatidos nos céus dos Estados Unidos e do Canadá. A situação ligou o alerta das autoridades mundiais principalmente por preocupações em relação a possíveis aeronaves não tripuladas e espiãs do governo chinês. Hoje à tarde, mais um objeto foi abatido sobrevoando o território americano. As autoridades ainda não se pronunciaram. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Jess Stroudbeck, alertou hoje que a Ucrânia utiliza um volume de munição superior à atual capacidade de produção da aliança militar e que isso coloca as indústrias de defesa sob pressão. Os ministros da defesa da OTAN terão reunião em Bruxelas amanhã para discutir sobre o fornecimento de mais armas às forças ucranianas.